A Polícia Militar e a Polícia Civil apresentaram os suspeitos de atirar em uma adolescente de 14 anos no início da madrugada de quarta-feira em Pontal do Paraná. Eles foram localizados na casa de familiares no balneário de Ipanema com uma arma de fogo e um veículo que teriam sido utilizados na ação criminosa. Eles não reagiram e confessaram o crime aos policiais. Testemunhas disseram que os criminosos atiraram contra o carro onde estava a família da adolescente que mora em Paranaguá. Nessa ação conjunta da Polícia Militar e a Polícia Civil, logrou-se êxito em localizar o domicílio onde estavam esses elementos, o atirador bem como o outro, e obteve-se êxito em uma resposta rápida, uma resposta bastante eficaz na prisão desses elementos que alvejaram essa jovem. Agora vai para a situação processual legal. Eles serão levados para a população em flagrante e a oitiva dos demais e encaminhados à disposição da Justiça.